Para conseguir enxergar, os assentos aqui, as cadeiras da frente estão livres, podem vir para cá. Talvez seja melhor. Como quiserem. Se já estiverem com a máquina ligada e não quiserem se conectar, tudo bem. Mas aqueles que estão chegando, por favor, venham mais para frente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Vamos começar com o laboratório de roteamento seguro e validação de origem. Como dissemos antes, esta é uma continuação do anterior. Vocês vão ver aqui, de maneira mais prática, o que já vimos de manhã. Também vão ver como automatizar algumas das tarefas que hoje mencionamos. Érica e eu mencionamos. Vou apresentar os instrutores que vão apresentar este laboratório. Temos Silvia Chávez, que é engenheira em sistemas computacionais. Ela trabalha na CUDI, que é a primeira acadêmica do México e no XP da Cidade do México. Nicolás Antoniello, gerente senior de participação técnica regional para a região da América Latina e do Caribe Naican. E Santiago Adjo, engenheiro eletrônico especializado em redes e computos em áreas científicas e acadêmicas e trabalha para um organismo do CONICET da Argentina. Passo a palavra a eles e estão todos convidados para participar do laboratório e fazer todas as perguntas. Aproveitem que vocês têm aqui gente que entende do assunto. Olá, sejam muito bem-vindos ao laboratório. É um grande prazer para nós tê-los aqui. Vamos tentar fazer com que isso seja o mais dinâmico possível. Por isso, nós pedimos que vocês coloquem todo o seu interesse e também participem muito. Isso vai ajudar a criar uma comunidade, criar mais comunidade. Como já viram na sessão da manhã, foram mencionados alguns tópicos sobre boas práticas no roteamento seguro. Nós, como operadores, isso é o que nos cabe fazer para poder contribuir com o nosso grão de areia. Junto com o Niko e com o Santiago, vamos fazer uma revisão, primeiro de forma manual, sobre como configurar as boas práticas para o bom funcionamento da RPKI. Essa parte depois vai ser feita junto com os motores que vão ajudar a automatizar o processo. Vamos dar início, então. E vamos avançando, explicando a medida que avançamos. Niko. Obrigado. Silvia. Eu fico em pé porque eu não gosto de apresentar sentado. Me deram esse microfone aqui que eu sempre gostei. Vou aproveitá-lo. Parece coisa de piloto, senhores passageiros, o voo de hoje, etc, etc. Como eu dizia agora há pouco, a ideia aqui é a prática. Este é um laboratório. Para os que já participaram de laboratórios em anos anteriores, vai ser bem parecido. Mas sempre aparece alguma coisa interessante, alguma coisa nova que não surgiu antes. Então, a ideia é que seja interessante para os que têm muita experiência e para os que não têm nenhuma experiência. Se tem alguém aqui que não é técnico, não é engenheiro, não opera redes, nunca fez nada disso, nunca administrou um sistema operacional por linha de comando. Bom, vai ficar um pouco complicado, mas vocês vão poder fazer do mesmo jeito. Mesmo não sendo técnicos, não operando redes, não sendo operadores de redes, estão convidados a participar. Além disso, está gravado. Esse mesmo laboratório nós fizemos com meninos de 12 anos. E eles fizeram muito bem. Claro que o aproveitamento vai ser muito maior se a gente conhece o tema e se a gente está acostumado também a operar redes. Mas é possível fazê-lo mesmo sem experiência anterior. E qualquer pergunta que tiverem, não há perguntas bobas nem óbvias, então façam as perguntas que quiserem. Básicas, avançadas, muito avançadas. Se não souberem, perguntem. E se a gente não souber, a gente pergunta a quem sabe mais. Sempre tem alguém que sabe mais. Discutimos em conjunto e pronto. Se acharem que a pergunta é muito fácil, façam também. Não fiquem com dúvida. Alguns avisos. O laboratório roda num servidor que está na nuvem. Então, de qualquer maneira, precisam estar conectados à internet. Se em algum momento começa a acontecer alguma coisa com a rede sem fio e a conexão fica instável, vai ficar complicado para trabalhar com o laboratório. Os equipamentos aqui estão ligados na internet com o cabo. Mas vocês vão estar por Wi-Fi. Isso já aconteceu antes, na certa vai acontecer de novo. Se vocês não puderem fazer nada, porque cair a conexão, nós vamos poder continuar avançando e mostrando para vocês. E vamos avançar todos juntos com esses equipamentos aqui. Tomara que não seja necessário, que isso não aconteça. Está oferecendo lugares de conexão, mas não entendemos bem aonde, porque não está usando o microfone. Obrigada. Obrigada, Juan Carlos. Eu não sabia. Vamos ver se ele repete. Essa é uma grande inovação. Se acontecer alguma coisa, venham aqui nas mesas da frente, porque todas têm pelo menos duas conexões por cabo. E como Juan Carlos disse, os switches têm algumas portas livres, então, uma ou duas portas livres têm. Então, vocês vão poder aproveitar. Se quiserem garantir que não terão problemas, ainda não se sentaram, não conectaram as máquinas, aproveitem. Venham aqui para frente e façam a conexão. Precisão de cartão de rede, porque há anos que as máquinas já não trazem cartão de rede. Era simplesmente, não custava nada que tivessem, mas não vem mais com assim. Temos que usar um monte de cabos, um monte de fios que quase ninguém leva, mas leva consigo. Como eu dizia, o laboratório roda na nuvem. Então, precisamos da conexão à internet para acessar... ...de um navegador, um browser. Qualquer dos navegadores mais conhecidos deveria funcionar. Está aprovado com o Safari, os do Mac, o Chrome também, em qualquer sistema operacional, em qualquer outro navegador, com muita sorte. Se tiverem Chrome ou Safari, mesmo que vocês não gostem deles, usem, porque esses sim funcionam. Uma coisa importante, Nico, que também ajudam a participar. Fiquem bem atentos no laboratório, porque no final vamos ter perguntas. E aqui temos alguns prêmios. Claro que eu sou do México, eu trouxe... ...trouxe, bom, Chamuy, do México. Assim, aqueles que estiverem atentos, eu vou... ...vão ganhar um prêmio. Bom, sistemas operacionais, experimentamos no laboratório, já funcionaram muito bem. Linux, Windows, OS X, OS X do Mac. Os celulares podem esquecer os celulares, não vão poder escrever com rapidez suficiente, colar e cortar, ou copiar e colar também no celular, não vão conseguir. Na tablet também não vão conseguir. A gente deseja muita sorte, mas vocês vão ter dificuldades. Usem um notebook ou juntem-se com alguém que tenha um notebook. Vocês podem fazer em duplas. A capacidade para 100 participantes, temos muitos, mas se superarmos esse número, vocês vão ter que se juntar, porque só chegamos até 100. O laboratório está criado para esse número máximo de pessoas. Então, roda num servidor da nuvem de Amazon, no estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Vou compartilhar a tela. Ah, e como acessar o laboratório? Vão acessar através de uma URL, precisam colocar o usuário e a senha. Isso só vão ter que colocar uma vez. E esse mesmo usuário e essa senha... Obrigada. Vou baixar a velocidade. Que começam detestando a minha velocidade, mas depois eu diminuo. Depois que vocês entrarem com a URL, vão pedir ao usuário e a senha, que é o mesmo para todos, e vai ser escrito, usado uma só vez. Depois de usuário e senha, vai aparecer uma tela com uma lista muito grande de grupos. Grupo 1, 2, 3, até 100. Na verdade, começa no grupo 6, o 5 nós usamos para a prática. Então, começa a partir do 6. Do 6 ao 100, são os grupos disponíveis para que vocês usem. Quando entrarem no grupo, precisam procurar no grupo que lhes cabe. Nós vamos designar o grupo. Nós pedimos que vocês usem só o grupo que lhes for designado. O laboratório não tem um monte de medidas de segurança para garantir que ninguém atrapalhe o outro ou entre no grupo do outro. Se alguém quiser entrar no grupo do outro para fazer alguma maldade, vai poder fazer. Então, se nós detectamos isso, nós vamos, logicamente, expulsá-lo. Mas o laboratório foi pensado para que todos colaboremos e que cada um entre no seu grupo. Para não começar a interferir nas configurações dos outros. E impedir que a experiência funcione. Vamos usar um router, um roteador, um software. Router, software, perdão. Um software FRR. Alguém talvez conheça, não conheça com esse nome, mas com o nome Quagua. FRR é a evolução do Quagua. É a mesma coisa, mas com outro nome. Continua até agora com esse nome. É um router bem potente de software. Pode-se fazer qualquer coisa com esse router. É dos mais conhecidos. Juniper, Cisco, Huawei, Alcatel. Tem as mesmas capacidades que qualquer router. A linha de comando é uma cópia do Cisco. Desculpem, não devia ter dito, mas é uma cópia do Cisco. Foi feita de propósito para facilitar. Porque o Cisco fez um ótimo trabalho promovendo, ensinando as pessoas a administrar routers com seus equipamentos. Então, quando fizeram o quadro há muitos anos, esse pessoal disse, Bom, para que a gente vai fazer diferente? Se o Cisco funciona muito bem. Isso facilita a vida de todos. O que mais? Então, vamos ter um router e um cliente. O FRR está rodando no Linux.server.2004. Em algum momento, temos que passar para uma versão estável. O cliente também é o Ubuntu.server. É para que nós usemos como... Para fazer trace e para fazer algumas depurações, gerar tráfego, etc. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o router e vamos... Cada um de vocês vai ter um sistema autônomo. Então, cada um de vocês vai se conectar e vamos fazer parte de um ponto de troca de tráfego. Vão conectar o router no ponto de troca de tráfego, nesse roteador. Depois que se conectarem ao roteador central, o laboratório não é uma simulação. Saibam que não é uma simulação. O roteador que vocês vão administrar é geral... Perdão, é real. É um software, mas é real. Vai ser conectado a um roteador também real através de uma sessão BGP. Este está conectado a uma... A uma sessão da internet e vocês vão receber uma rota de tabelas global. Não vamos injetar totalmente porque há muitas máquinas rodando sem máquinas, num só dispositivo. Então, não vai funcionar. Vamos ficar sem máquina virtual porque isso vai engolir a memória da máquina virtual. Então, nós vamos filtrar e vamos passar apenas 50 rotas ou 20 e tantas rotas IPv4 e um pouco mais de IPv6. Rotas IPv6 no laboratório. Vamos fazer o laboratório com versão 6, IPv6, que é o que deve ser. Eu estou compartilhando o esquema aqui, o diagrama. Será que dá para ver? Para que a gente vá entendendo um pouco mais. O que a Silvia compartilhou aqui é a topologia da rede. Cada um terá essa rede. E o que está em amarelo aqui, que diz RTRX, é o roteador que vocês vão ter que administrar e configurar. O lado de cima, que diz border, é o ponto de troca de tráfego contra o qual vocês vão ter que levantar duas sessões BGP. Uma versão 4 e outra versão 6. Embora trabalhemos com versão 6, vamos ativar as duas sessões. E todo o laboratório é dual stack, é pilha dupla. Versão 4 e versão 6. Vamos configurar tudo isso. Depois, vamos fazer os testes, os prefixos que vamos analisar. E tudo o que for feito com o RPKI vai ser feito, o que com o IR vai ser feito para a versão 6. Isso que diz aqui, é o cliente, ao qual vocês também vão ter acesso. E para entrar tanto ao roteador como ao cliente, quando chegarem nesta tela, vão ter que ficar em cima do roteador, clicar aí, para que abra um terminal com a linha de comando no navegador. E isso vai ter já acesso ao roteador. Isso será feito passo a passo. Isto é assim. Este laboratório está feito para que seja feito nada mais que pelas pessoas que estão aqui na sala. Os que estão conectados remotamente podem acompanhar as explicações pelo Zoom, mas não vão trabalhar aqui com isso. Nós vamos mostrando as configurações e vamos mostrando para que todos vejam. Mas aqueles que podem praticar são os que estão na sala. Isso é uma questão de praticidade e também de segurança. Então, Santiago está distribuindo a cada um uma tira, um papelzinho, que tem todas as informações que vocês precisam para acessar o laboratório. Tem aqui o equipamento GRP1, eu sou o grupo, a equipe. O meu grupo vai ser GRP1, depois vocês vão visualizar um URL, que é o endereço que é preciso escrever para acessar o laboratório. E vai pedir usuário e senha que estão ali registrados, GRP, o número do grupo. Grupo 1, seu usuário é GRP1, se é grupo 72, GRP72 e assim por diante. Desculpe, falei qualquer coisa errada. O usuário é o mesmo para todos, a senha é a mesma para todos e está registrada no papelzinho. Não vou falar o usuário e senha aqui no microfone, isso é totalmente pessoal. É só para vocês, não é para seu vizinho, nem para quem está conectado remotamente. Embora todos tenham o mesmo usuário, por favor, não compartilhem seu usuário e senha com ninguém. Se alguém quiser acessar o laboratório e não tem papelzinho, levanta a mão e a gente entrega um papel para que tenha todos os dados para o acesso. Estamos chegando. E o último avisa o seguinte, ou alerta, é principalmente para os técnicos. Os técnicos temos vários problemas, temos também vantagens, mas também temos vários problemas. E alguns é que a gente não gosta de ler o manual. Só quando estoura tudo a gente vai ler o manual, mas primeiro se tem botões, eu coloco na frente do técnico alguma coisa errada ou alguma coisa boa vai acontecer. Se o botão for o errado, vai acontecer uma coisa errada. Se não for, vai dar certo. E se deu errado, vamos ler o manual. E a outra questão é se os técnicos sabemos de alguma coisa, a gente gosta de se antecipar e fazer antes de que nos peçam que façamos. Não vamos fazer nada disso durante esse laboratório, pelo menos até o final do laboratório. Depois podem quebrar tudo o que quiserem. Mas não se antecipem antes do final do laboratório. Mesmo que saibam tudo o que tem que ser feito, como fazê-lo, aguardem para que possamos avançar todos passo a passo. Então, não vamos ir tão rápido como gostaríamos, mas iremos com certeza, com segurança. Se alguém precisar de um pouco de ajuda, talvez a gente se atrase um pouco, mas é importante que possamos ir todos juntos. Nico, a página, o material que compartilhava é onde tem o URL do laboratório. é o mesmo que tem aqui no papel. A do laboratório é a que está no papel e também o usuário e a senha. Só para que todos levem isso em conta. As informações para acessar o laboratório estão no papel e só vão ser necessárias uma única vez. Quando vocês acessem a tela que tinha a topologia de rede, é suficiente. Como acessar o laboratório, tem o papel, entra no URL, usuário, senha, olha o número do grupo, procuram na lista o grupo que vocês têm que trabalhar, acessam o grupo e vocês vão saber se acessaram corretamente, porque no cabeçalho com a topologia de rede vai aparecer o número de grupo de vocês. Então, depois que estão ali, vejam que o seu grupo, se entraram no grupo errado, então vão sair, voltam com o navegador e entram no grupo correto. Certo? Até aqui tudo ok. Será que alguém aqui na sala ainda não recebeu o papelzinho com as instruções para entrar no laboratório? Se forem levantar a mão, levantem bem alto, porque se for pouco, a gente não enxerga. Vou assumir que todos... Um comentário... Ali está com todos os grupos, a partir dos 50... Não dá para entender muito bem o que ele fala no microfone da sala. Já começamos com os problemas? Sim, estava mais alto a barra. Só um pouquinho que vou procurar corrigir isso, enquanto todos procuram acessar seu laboratório. Se alguém está entre os grupos que não puderam acessar, vou corrigi-lo. Façam um refresh, uma atualização e voltem a entrar no grupo para ver se funciona. Vou procurar corrigi-lo bem rapidinho. Também, se alguém que for chegando e ainda quer papelzinho, Erika tem os papeizinhos. Havia perguntas por aí? Sim, será que tem perguntas sobre a senha e maiúscula? Ai, 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 não, 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 não é para falar. A única coisa que é maiúscula é Aika, no resto é tudo minúscula. Quem tem aqui, mudar de grupo, no URL podem alterar o grupo. Se fazem a conexão e vem um número que não bate, ali no próprio endereço URL podem alterá-lo. Se tiverem um número acima de 50, vão ter um problema. Eu já estou consertando. Ficou um problema aqui quando eu gerei os grupos, mas já vou consertar. Ficou um problema aqui quando eu gerei os grupos, mas já vou consertar. Ficou um problema aqui quando eu gerei os grupos, mas já vou consertar. Se atualizam a página onde tem os números dos grupos, vão conseguir acessar o grupo correto. Se não conseguirem, me avisem, por gentileza, porque teremos que voltar a alterá-lo. Já deveria estar resolvido. Não vemos o que está sendo compartilhado na tela. Poderiam voltar a compartilhar, por gentileza. Obrigada. Para quem for entendendo, quem quiser entender como é que foi esse laboratório, com tudo o que explicou o Nico, é o que vamos fazer. É preciso que levem em consideração que temos nossa linha de borda, que é o equipamento que vai nos dar a saída, mas nós com cada um dos nossos grupos, como disse o Nico, aqui no router RTRX, dependendo do X é o número do grupo, e dessa forma vamos configurar todos os dispositivos que vamos referir. Vamos ter um cliente na nossa rede, e vamos ver mais adiante os validadores de RPKI, que como podem ver, estão na linha de borda, onde vamos ter dois servidores para essas ações. Ok. Então, aqui devem estar visualizando isto quando estão no laboratório. Se clicaram no grupo correto, vai abrir a tela. Alguém não conseguiu, ainda não conseguiu chegar nesta tela? Levante a mão. Por gentileza. Se não conseguiram chegar nesta tela, levantem a mão e avisem, porque se não for assim, não vão conseguir fazer nada. Lá em cima, meu grupo é um, consta GRP1. Então, verifiquem que seu grupo ali em cima tem o nome correto. Depois, se voltarem à tela com a lista, lá em cima, temos guia do laboratório. Se clicarem em acceder, acessar, vai abrir outra tela, que é esta aqui, com o guia do laboratório. Estão conseguindo? A gente fez tudo errado? O que aconteceu? Essa funciona. Agora, o problema foi do usuário. Então, deveriam ter conseguido acessar esta tela. Eu tenho o guia do laboratório. E o que vamos acompanhar? A vantagem é que não vão ter que se esforçar para ler isso aí, porque a letra é muito pequena, porque estará na sua tela. E o que é mais importante, em muitas partes do laboratório, que tem várias coisas, tem muitas coisas que são para copiar e colar diretamente. Daí a maior parte da configuração, a gente vai explicá-la, mas vocês não precisarão escrever tudo a cada linha, porque seria muito extenso o trabalho, vocês copiam e colam no router. Por gentileza, técnicos, não comecem a colar coisas no router, porque tem coisas que têm que ser alteradas, não vão ser tal qual estão aí. Então, vamos ter que apagar a configuração e não vai ter problema. Aguardem, vamos todos juntos e vamos aos poucos, com paciência. Aqui, o apressado com certeza vai fazer alguma coisa errada. Então, a primeira coisa que temos no guia da prática é uma descrição da configuração do laboratório. Vamos avançar rapidamente. Tem informações sobre o esquema de endereçamento, IPv4 e IPv6 para cada laboratório. E, como regra geral, em todas as partes do guia onde tem X, vocês têm que substituir o X por seu número de grupo. Se vocês forem o grupo 1, vão colocar 1. Se são o grupo 7, colocam 7. Se for 25, colocam 25, sempre substituindo o X. Então, vamos começar com o laboratório. Nessa primeira parte, vocês não precisam fazer nada. Tem que prestar atenção a essa tela, ouvir todas as perguntas e comentários e os que queiram fazer. A primeira coisa que vamos fazer no laboratório é explicar novamente, muito rápido, toda a configuração. Falamos, fazemos parte de um ponto de troca de tráfego. Nós implementamos e administramos o router central. Todos são donos do ponto de troca de tráfego com o router de borda de sua rede, que é o único que tem, que querem conectar ao ponto de troca de tráfego para fazer parte e poder trocar rodas com esse ponto de troca de tráfego. Vamos estabelecer duas seções BGP, uma IPv4 e uma IPv6 com cada um, para poder fazer uma troca de dual stack. Todas as rotas BGP, IPv4 e IPv6. Quando levantar a seção BGP, vão receber um monte de rotas, vamos visualizá-las e falar um pouco sobre isso. Depois, vamos configurar em cada um dos routers, vamos configurar, vamos conectar o router a um validador de RPKI. Nós temos implementados dois validadores de RPKI que rodam o software de validação Forte, que é um dos softwares que tem. Se vocês fazem isso em casa, vão implementá-lo no seu emprego em casa, pode ser o software que vocês quiserem. Nós usamos Forte. E esses validadores vão repassar para o router todas as informações de validação de RPKI e poderão usá-las para identificar o estado de cada uma das rotas que tem na tabela BGP. Toda a parte anterior disso é a explicação do workshop hoje de manhã com Erika e Titi. Então, todos têm... Acreditamos que todos têm conhecimento de RPKI ou estiveram hoje de manhã na apresentação, então não vamos rever tudo isso. Essa aqui é a parte prática do trabalho. Assim que tenhamos conectado o router ou o validador, ele vai começar a mostrar, associado a cada entrada na tabela BGP, o estado de validação para a rota e depois vamos fazer algumas coisas ali. Vamos fazer uma simulação de ataque. Vamos fazer um ataque. Vocês terão que identificar o tipo de ataque. E vamos usar filtros BGP baseados no estado de validação de RPKI. Cada um vai aplicar um filtro baseado na validação de RPKI para mitigar esse tráfego. Não é uma simulação. O router é real. Mas nada do que vocês publicarem vai acabar na internet porque não queremos ser responsáveis de um sequestro de rotas ou de uma coisa diferente, de internet real. Então, tudo o que a gente fizer, tudo o que a gente fizer de ruim vai ficar dentro do nosso laboratório. Mas as rotas que vocês vão ver vão ser, quando são as de vocês, vão sair do laboratório e sair para o destino que for. E no decurso disso tudo, vamos falar e fazer alguns comentários e alguns comentários sobre boas práticas de configuração, alternativas de configuração de RPKI, por que configuramos os filtros que configuramos, como é que vamos fazê-lo e assim por diante. Antes disso, para dar uma visão rápida com Mariela e Guilhermo, viram a parte, com Érica, desculpa, Guilhermo, viram a parte teórica e agora vamos ver como é que funciona praticamente. Vocês não têm acesso aos validadores RPKI, mas nós vamos mostrá-los, mostrar parte da configuração aqui na tela e rever entre todos. Santiago vai... Toda vez que eu falo Santiago, eu tenho que pensar cinco vezes, porque eu falo para ele colo. Então daqui em diante, eu vou falar colo, não vou falar mais Santiago. O senhor Santiago bateu para os amigos e falou colo. Então o colo vai explicar. Colo vem de colorado, só para vocês entenderem. Isso tem a configuração do validador RPKI e depois do laboratório vamos deixar uns URLs do mesmo projeto aqui do Lagnaugui. Vocês vão ver tutoriais, tem vídeos em espanhol e inglês de como configurar um validador RPKI. O pessoal do NICBR tem os mesmos vídeos em português. Então, tem muitas informações sobre como fazer a configuração do zero para um validador RPKI, caso queiram repetir toda a experiência na vida real, se quiserem implementá-lo. Então, eu vou acessar o servidor, colo, se você concordar e você vai explicando a configuração. Muito bem. Como o NICBR acaba de explicar, vamos ver a configuração de um validador, neste caso é forte. se vocês forem indo para baixo na tela no navegador, o forte é um arquivo de configuração do tipo JSON. Em alguns pontos que vamos ver, não é que os outros não sejam importantes, mas não vamos usá-los no laboratório, por isso não vamos vê-los agora. Aqui, o que vocês vão ver é uma coisa chamada TAU e um diretório onde se guardam esses arquivos TAU. São os arquivos de confiança, que os cinco REERS têm esses arquivos disponíveis e são baixados pelo validador. Quando começa o ciclo de validação de um validador, começam então a baixar esses cinco arquivos. A partir daí, esses cinco arquivos têm o endereço de onde te trazer os objetos e a chave correspondente de cada REER para poder verificá-los. Depois, vocês vão encontrar outros diretórios como um repositório, o protocolo usado para trazer os objetos, neste caso, RSIM, mas também está disponível HTTPS. Depois, o que mais nos interessa é a parte que interage com o roteador. O DigiServer, declaramos a porta que vamos usar, no laboratório usamos a 323, e os valores de... Ou seja, como o roteador vai pedir a informação ao validador. Então, ele tem o pedido do tempo em que os objetos estão válidos, a atualização, que neste caso é de 900 segundos, a nova tentativa que será feita a cada 600 e também a expiração de 7.200. mais embaixo, vocês vão encontrar outro parâmetro chamado output, que aponta para um arquivo que vocês vão gerar chamado FortRois .0036. Vocês vão encontrar, seguindo em frente, vão encontrar os arquivos TAL dos 5 Rios, e eu deixo isso aqui ao Nico, o que vocês podem ver é como se reinicia, qual é o período de reinício da validação, num caso forte, é executado com uma inicialização dos arquivos TAL. Vão encontrar então esse diretório quando implementarem o validador nas suas redes, reiniciam, e vão ver então o exemplo dos parâmetros que terão. isto aqui, vocês não vão interagir com isto, mas agora vocês podem ver como simular que são um roteador ou router. vamos fazer a primeira tarefa. Aqui na página não aparece, mas vocês vão executar e eu vou passar um comando para que precisam executar para instalar uma livraria, biblioteca. O protocolo RTR é o que é usado para trocar os objetos, os ROAS, entre o validador e o roteador. vai. O comando que vocês vão executar é o sudo apt-install e a biblioteca, o library, trtr0. Um comentário. Tenham paciência, depois que executarem isso, talvez demore um pouco para que comece a se instalar. Na verdade, a gente devia ter instalado antes, como não fez. Agora, quando todo mundo estiver tentando instalar, cada uma das máquinas que vocês estão usando, vão começar a baixar o pacote e instalá-lo. Então, vai demorar um pouquinho. Se demorar, não fiquem nervosos. Não. Isto é feito no cliente. Preciso entrar no equipamento que diz CLI, CLI. O colo pode mostrar aí na tela. Eles têm que entrar ao CLI, C-L-E. Entram neste dispositivo que diz CLI com o mouse. Aí, se abre a linha de comando do servidor cliente. Simplesmente escrevam sudo apt-install e o nome da biblioteca, rtr0. E depois, enter. E quando perguntarem, simplesmente digam, escrevam Y. Vou baixar, se alguém tiver dúvida, vou lá para ver, para solucionar dúvidas, se houver. Alguém conseguiu executar já ou conseguiu instalar? Levante a mão quem conseguiu. Levante a mão quem não pode instalar. Assim, a gente pode ajudar. Todos puderam instalar. Fantástico. Bem. Sim, então. Ok. Voltamos à página. E depois que estiver instalada a biblioteca, vamos executar este comando que vocês veem aqui, que é o rtrclient, com estes parâmetros que estão aqui na tela. O que vai ser é gravar no formato CSV, neste arquivo chamado roas.csv, e vai se conectar por TCP IP a um dos endereços dos validadores, que é o 100.64.0.70, e vai usar a porta 323. Como o Collor explicou agora, podem copiar e colar a linha toda. O que é preciso fazer é baixar a lista de todos os prefixos de roa do validador e guardá-la num arquivo local com esse nome. Com o nome roas.csv. O que vamos fazer é o seguinte, vocês, ou seja, no comando, é bem executado no modo baguim e algum dos parâmetros que dissemos agora que tem o validador. Supomos que o nosso, ele é um roteador que pede os roas. Aqui vemos o tempo, o intervalo de expiração, que é de 7.200 segundos. Faz uma refresh ou uma atualização, 900 segundos. Bom, se vocês tiverem, o arquivo é CSV. Se vocês já declararam os seus roas, vocês podem procurá-los dentro desse arquivo. Eu tenho uma coisa interessante aqui, que deve ser mencionada. Aqui é uma linha. Não, não baixa, senão eu não vou conseguir. Obrigado. Obrigado, Collor. Você colocou na minha altura certinho. Esse aqui que tem aqui 6.400... 6.1, 6.2, 4.8 prefixos. Esses validadores de RPKI não são uma simulação, são reais, que estão baixando as informações dos roas. Informação que aponta os 5 registros regionais. E esse seria o total de prefixos IPv4 mais IPv6, que tem um roa declarado em toda a internet. Se vocês trabalham para uma organização e têm seus prefixos IPv4 e IPv6 e criaram seus roas, os prefixos estão dentro desse valor 616.248 prefixos. Nesses arquivos roa CSV, que agora estão no arquivo local do cliente, vocês podem procurar os prefixos da sua organização. Não vão poder procurar linearmente, porque são 616 mil linhas. É meio grande. Então, vão ter que usar algum mecanismo de busca. Alguém se oferece para dar o seu SN, os seus prefixos? Levante a mão quem tiver um sistema autônomo e tenha criado as roas. No microfone, por favor. Pode dizer seu nome, sua organização e número de SN. Boa tarde. Juan Pablo de Luti, cooperativa de Pinamar, da Argentina. Sistema autônomo 14.232. Essa é a hora da verdade. Se não aparecem os prefixos aqui, alguma coisa a gente fez errada com os validadores. Ou vocês não criaram ainda. Então, é bom que apareçam os prefixos. Aí estão na tela. Podemos executá-los de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, nove prefixos. IPv4 mais IPv6. Há seis prefixos IPv4, o resto de IPv6, cada um com seu ROA criado. Esse é o tamanho da rede. O primeiro valor, depois do prefixo. O segundo valor, depois do prefixo, é o LES. Se até onde, qual é o intervalo de máscara permitido, quando eu criei o ROA, quando você cria o ROA, você especifica o prefixo com o qual vão criar o ROA e a desagregação máxima permitida para esse prefixo. Neste caso, 138.219.4.0, barra 22, foi permitida a desagregação máxima, barra 22. Como é um barra 22, ou faz um match exato, ou não cumpre o ROA. O último valor é o sistema autônomo associado a esse prefixo. O sistema autônomo, para esse ROA, está autorizado a gerar a publicação desse prefixo. Então, qualquer um que validar ou verificar o estado de validação do prefixo, desse prefixo, barra 42, se não aparecer esse prefixo como originado no sistema autônomo 14.223.22, 14.432, perdão. Vamos ver qual é o estado de validação que o prefixo tem quando aparece publicado, ou seja, com uma origem que não está autorizada no ROA. Ou seja, qualquer origem que não for essa, não vai estar, aparece de prefixo e vai aparecer como inválida. 14.232, bom, o Colo diz que está, não, perdão, apareceu um, entrou um aqui, que tem um prefixo errado, porque o filtro pega tudo que tiver 14.232, inclusive aqueles que têm outros números antes também. Então, na verdade, são 5 IPv4 e 3 IPv6. Tem um sistema autônomo aí que não é deles. Isso como nós escrevemos o filtro. Podem, então, mudar o sistema autônomo. Aqui, em vez de botar 14.232, colocam o sistema autônomo que vocês quiserem e deveriam visualizar todas as ruas que já criaram para este sistema autônomo. Vamos dar uma olhada no LACNOG. No laboratório, para fazer todo este laboratório, desenvolver este laboratório que vamos desenvolver hoje, está delegado pelo LACNIC um prefixo com fins de capacitação ou pesquisa, capacitação como esta, e temos o prefixo B6 e um sistema autônomo, que é o 64.135. Se fizerem ruiz aí, vão ver que está registrado em nome de um de nós. Mas é o prefixo que nós usamos no LACNOG para este tipo de capacitações. E este é o prefixo que temos delegado pelo LACNOG 28.03.36, que temos integrados e os sistemas autônomos autorizados a gerar a publicação do prefixo. Desculpe que eu perdi o número. Até aqui, mostramos um pouco tudo isso que vimos na manhã, em teoria de RPKI, como é que se faz num validador forte, como se implementa. Alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida, comentário? Por favor, chegue perto do microfone, informe sua organização e pergunte. Assim a gente vai se conhecer, é onde fica mais lindo. Sebastião, da cooperativa de Copelco, Neuquen. A dúvida é por que instalamos o cliente. É para fins práticos, porque para fins operacionais isso não vai ser aplicado. Sim, é só para que vocês possam ver como procurar seu sistema autônomo, seus prefixos. É só para efeitos demonstrativos. É usado para pesquisa, para outras coisas que você precise para obter os ROAS, sem que seja com o router. É uma forma de ver como interage. De fato, acrescentando o que Kolo falou, é uma ferramenta muito útil. Se vocês têm instalado um validador RPKI, tem routers conectados ao validador, eu trabalho no centro de operações que administra isso tudo. se eu tiver isso permitido. É uma ferramenta excelente para instalar no seu laptop ou no PC, na máquina que vocês usarem para operar. Se instala o RTR, o emulador do router, e vocês podem mandar comandos ao validador RPKI, fazendo-se passar por router. E podem ver e interagir com o validador da mesma forma que interage o router, só que não estão tocando o router, o que é bom, porque eu posso depurar problemas, ver o que está acontecendo. Se uma coisa está acontecendo, não preciso ir no router e ver o estado. Posso visualizar tudo da minha máquina e interagir com o validador RPKI. Eu acho que também é uma ferramenta de depuração de problemas altamente recomendável. Continuamos. Agora, vamos passar para a parte mais interessante, que é o anterior à configuração de cada um dos routers. O que vamos ver primeiro é como, mais ou menos, ou muito rapidamente, como está configurado o router central do ponto de troca de tráfego, esse router que nós administramos ou que vocês não têm acesso, com o qual vocês vão estabelecer as relações BGP. E esse é o guia. A parte prática está toda nas suas máquinas. Aqui está tudo muito pequenininho, mas vocês podem visualizar a mesma coisa na tela. Então, esse router central do ponto de troca de tráfego, que nós denominamos e-border, tracinho RTR, é o FRR, o mesmo que vocês têm atribuído e administram. E essa aqui é a configuração do router. Vocês vão ver que, quando acessamos o router e a gente visualiza a configuração do router, é a mesma coisa que vai se mostrar quando vocês executam o comando. para ver a configuração, como fazem para um router Cisco. Aqui tem a versão de FRR instalada, que é a última versão estável, diga-se, de passagem para este sistema operacional. Tem estabelecidas rotas estáticas e tem o sistema autônomo 65.000, isto é, o router central do ponto de troca de tráfego tem o sistema autônomo 65.000. E cada um de vocês vai usar o sistema autônomo 65.000 e alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser a terminação, isto é, o número do grupo que vocês têm atribuído. Portanto, se vocês tiverem o grupo 57, seu sistema autônomo vai ser 65.057. Se tiverem o 5, vai ser 65.005. E esse é o sistema autônomo que terão que usar quando configurarem o procedimento. O router central já tem pré-configuradas todas as seções BGP. A única coisa que falta é configurar a seção BGP do seu lado. Quando vocês configurarem isso, se fizerem de forma correta, uns segundos depois, deveria se estabelecer a seção BGP. Porque já foi pré-configurado tudo no router central. Temos seis seções BGP, 100 não, 200 seções BGP, 100 para IPv4, 100 para IPv6, pré-configuradas para o router central. Alguma seção BGP é mais que se estabelecendo o ponto central de troca de tráfego. e o que faz toda a troca de rotas de internet. Além disso, vamos passar rapidamente isso tudo. E vamos ver a verificação da configuração inicial dos routers de borda dos equipamentos. Eu gostaria de fazer alguns comentários adicionais sobre o que não deve ser feito. Quando você acessa um router, ele tem uma configuração mínima já que vem pré-definida com interfaces, endereços IP e assim por diante. Sob nenhum conceito, só se quiserem ficar sem laboratório, sob nenhum conceito, alterem o que já foi configurado. Não mudem os endereços IP das interfaces, não acrescentem configurações, nem retirem configurações. porque esse router ao qual estão acessando é o router que oferece a saída à internet para seu laboratório. Se vocês estão em pé num galho e cortarem com serrote, o que vai acontecer? Não acontece como nos desenhos animados que cai a árvore e vocês não caem. Aqui cai o galho e cai o laboratório. Então, não é uma simulação. Vocês mudam o endereço IP e ficam sem laboratório porque não poderão mais acessar o router. Vão ficar sem conexão e fim do laboratório para vocês. Então, não alterem essa configuração que já vem pronta. Agora, vamos acessar o router. Para acessar o router, vamos ao diagrama de rede. Se posicionam em cima do router em amarelo, clicam com o mouse. e vai abrir com paciência a linha de comando do router e aí já estão conectados ao router. Acessem o router. Alguém não pode acessar o router ainda? Alguém está vendo alguma coisa diferente disto? Uma coisa que pode acontecer e já vou esclarecer, porque pode acontecer para todos, se vocês tiverem isso muito tempo assim sem fazer nada. Eu já fiz. Quando eu falo, falam o que nós falamos, mas não o que nós fazemos. Ela já se antecipou. Eu disse, não façam nada. Se nós deixamos isso quieto um tempo, a conexão vai cair e vai aparecer e vai aparecer que caiu a conexão em uma tela. Então, fecham essa janela, voltam para o diagrama de rede, voltam a clicar no router e vai abrir novamente. Se a tela do router fechar, não é problema. Tudo que vocês já fizeram não fica perdido. A única coisa que cai é a conexão. É só isso. Tudo que vocês configuraram e estejam configurando, não vai se perder, com exceção de que vocês não tenham... Não fiquem nervosos se cair a conexão. É só voltar ao gráfico e refazer a conexão. Como Silvia fez, o que vão fazer é executar o primeiro comando no seu router, o comando show run, que é o que está lá em cima, abreviado. Eles podem se abreviar no Cisco. Não vamos entrar em detalhes, mas sh, espaço run, enter e mostra toda a configuração do router. Se a configuração for muito longa, vai aparecer em várias telas. Então, se deslocando com a setinha, podem ver a configuração completa. O que o router tem pré-configurado são algumas rodas estáticas, a roda por padrão IPv4 e IPv6, também o que é o que cria o laboratório, faz a conexão à internet do laboratório de vocês. A rota que possibilita a sua conexão ao laboratório. e temos quatro, cinco interfaces, ETH0, ETH1, ETH2, ETH3, ETH4. Cada uma das interfaces, uma das redes, está no diagrama de redes que está na outra tela. E uma das redes que está conectada ao router tem o cliente e também dá a saída de internet ao cliente. todo o tráfego do cliente está passando pelo router para sair pela internet e para voltar. Só isso. Essa é a configuração do router. É bem pouco. Mínimo para fazer a conexão. A primeira coisa que vamos fazer então é voltando para o guia prático vamos começar a fazer a configuração do router. Ofereço a palavra à minha colega e vou executar os comandos que ela irá verificando da mesma forma que vocês a cada momento irão fazendo todas as mesmas coisas nos seus routers e dessa forma cada um vai configurar seu router. Eu, um e vocês, os de vocês. O que é importante destacar é na parte do diagrama temos que ir e voltar para visualizá-lo. Pode levantar um pouquinho. O diagrama na rede como as inalam para que possamos verificar o que vamos fazer como disse Nico vamos entrar no nosso router e vamos começar a configurar o que é necessário. Então vamos entrar e simplesmente como estão mostrando no guia vamos fazer copiar e colar o que temos ali configurado e como podem ver são alguns filtros que vocês poderão ver bom então se puderem perceber vamos ter alguns filtros onde vamos negar tudo que é só um pouquinho tudo que são nossos filtros de IPv4 e também de IPv6 onde vamos iniciar negando vamos ter várias sequências e vamos permitir e negar ou denegar todos os interesses que sejam bons ou errados para ter esse controle e ver uma das boas práticas no Manners o que se explica é aqui vamos ter aplicados num mapa de rota um roteiro e vamos estabelecer esses filtros onde vamos permitir tudo ou não permitir nada de alguma forma vamos ir colocando no roteiro o roadmap de mapa de rota de IPv4 com os validadores que já foram revisados e que vamos ter dois route maps onde vamos colocar um local preference maior para um deles que o primeiro vai ser de 200 e vamos ter um com local preference copiamos e colamos assim do jeito que está só para explicar para todos para fazer a configuração do router uma vez que estamos no router da mesma forma que executar o comando showrun para isso temos que executar um comando para acessar a configuração do router para acessar o modo configuração do router é comando conf espaço t de terminal ou se quiser escrever inteiro é configure espaço terminal mas com o conf t é suficiente aí já é suficiente pode procurar ampliar um pouco a tela então temos todos os filtros no nível global de configuração vou inserí-los depois vamos ver a configuração de bgp que teríamos que entrar no processo bgp mas por enquanto de forma direta já entramos no modo de configuração dos filtros simplesmente do guia prático é selecionar todos tudo isso copiar e colar com conf t e aí com o botão direito do mouse vamos colar toda a configuração depois de colada a configuração se olharem no final da configuração fica no modo de configuração de route map para começar a sair dessa hierarquia da configuração do router é preciso escrever uma ou mais vezes o comando exit se colocarmos uma vez exit ficamos em configuração se colocamos exit outra vez saímos da configuração e ficamos no router se por engano escreverem exit outra vez se desconectaram no router não tem problema fecham a janela voltam para o esquema de rede e voltam a acessar o router é assim simples a configuração não se apaga tudo que já configuraram fica gravado ainda na configuração do BGP vamos entrar aqui para fazer uma dar uma olhada para dar uma olhada porque cada um tem um sistema autônomo designado 65 mil estamos tomando esses esses ASN vamos colocar aqui router BGP como veremos mas cada um terá um sistema autônomo próprio é assim como funciona na internet nós vamos ter duas sessões BGP uma para IPv4 e outra para IPv6 vocês vão ver que vamos fazer uma revisão agora mesmo aplicando certas políticas dos roadmaps para poder permitir os prefixos que estaremos recebendo das bordas como vimos no diagrama da rede que está no início aqui temos o router o rotulador verde na linha vermelha na linha da borda do amarelo no amarelo vamos estar fazendo uma sessão BGP para a borda tanto para IPv4 como para IPv6 muito bem então para configurar a sessão BGP aqui não dá para colar copiar e colar toda a configuração porque temos algumas alguns x em umas linhas então as duas primeiras temos que copiar uma a uma e depois sim podem copiar e colar vamos entrar no rotulador de novo na parte onde está no modo configuração com de novo e vamos ativar o processo BGP para fazer isso o comando é router BGP e o número do sistema autônomo de cada um de vocês como eu sou do grupo 1 o meu é ASN ASN é 65001 se vocês são 27 tem que colocar 65027 lembrem que sempre tem 5 números 5 dígitos 65000 e a terminação com o grupo de vocês no meu caso é 6501 porque eu sou o grupo 1 dou enter já então fica criado o processo BGP e agora temos que fazer que configurá-lo façam todos essa parte e quando terminem então criem a associação BGP com o seu número de AS de vocês e depois a gente continua juntos se alguém precisa de ajuda peça ajuda não precisam ter vergonha nós estamos aqui para isso é só levantar a mão e dizer assim olha me perdi eu estava olhando para qualquer outra coisa mas não não preste atenção então a gente vai até aí e resolve mas a ideia é que todo mundo participe se em algum lugar vocês não podem fazer e não levantam a mão não vão poder fazer esse laboratório tudo isso a gente precisa ter a informação anterior vamos juntos fazendo passo a passo dando passo a passo uma vez que nós acessamos o processo BGP já criamos a linha seguinte é esta que está aqui BGP Router ID sabemos que o standard de protocolo a norma de protocolo funciona ou requer que designemos um identificador ao router que se chama router ID ou identificador de roteador por que? porque o BGP quando é ativado os routers vão começar a conversar com seus vizinhos cada um com seu vizinho para que eu saiba quem é o meu vizinho para poder identificá-los cada router ou roteador tem que ter um nome então o roteador é o nome para o processo BGP e todos devem ser diferentes não podemos repetir o nome se tivermos dois com o mesmo nome na mesma rede vamos ter um problema um problema grave vão começar a acontecer coisas difíceis esquisitas e difíceis de resolver então os roteadores devem ser únicos com o protocolo BGP implementado se tivermos dois no mesmo sistema autônomo não podem ter o mesmo ID se estiverem em AS diferentes não tem problema não podemos então repetir de um router de sistema autônomo a outro router ou roteador de sistema autônomo se estiverem conectados entre si nesse caso também não podemos repetir então para garantir a não repetição vamos usar o endereço IP que seja único para cada um como router ID assim garantimos que são todos diferentes todos vamos estar na mesma rede não se esqueçam conectados ao router ou roteador central copiamos esta linha de configuração vamos até o roteador continuamos no modo de configuração BGP colamos aqui a informação mas não damos enter tiramos o X e colocamos o número do nosso grupo o último octeto deve ser o número do grupo de cada um eu sou o número 1 então aparece BGP router ID 16411 se for o número 28 vai terminar em 28 aí é que dão enter já temos o nosso processo BGP com o nome do roteador designado com o seu identificador agora voltamos a configuração o resto todo da linha que diz BGP log neighbor changes para baixo até o final todo o resto da configuração podemos copiar selecionamos fazemos comando copiar e comando colar o resto é idêntico para tudo por quê? porque o resto da configuração estabelece como a Silvia disse a conexão entre o BG conexão BGP entre o roteador de vocês e o central então todas essas informações tem a ver com o roteador central então a configuração é exatamente a mesma a partir daqui a mesma para todos dá então para copiar e colar como vocês veem o roteador central tem o sistema autônomo 65 que é o que temos que colocar todos para que isso funcione tanto em PV4 como em PV6 então são duas famílias família IPV4 e família IPV6 address family que diz aí BGP versão 4 address family IPV6 única é para transferir a versão 6 aqui temos o endereço do router central e essa que termina em 10 é a IPV6 do mesmo o roteador central depois que vocês colarem essa configuração no roteador apertem entre duas ou três vezes para garantir e depois colocam exit duas vezes para sair saímos então do modo configuração ficamos no roteador com a seção BGP já configurada aqui até aqui já deveríamos ter levantado a seção BGP se quiser explicar isso eu continuo depois como vocês podem ver aqui no nosso guia vamos compartilhar vamos visualizar dentro aqui do nosso roteador que temos aqui BGP pv6 unicast summary podemos revisar dentro do router do roteador executamos o comando então show show mostrar IP não show BGP unicast e o que aparece aqui é o que mostra aqui é a configuração de todos os neighbors da seção BGP que estão configurados configuradas no meu processo de BGP para peers versão 6 especialmente temos endereço IP IPv6 do nosso central e se tudo estiver bem onde estamos diz aí o endereço IP depois diz o sistema autônomo do meu peer do meu vizinho encontra quem eu levanto a seção BGP o central tem o sistema autônomo 65 mil temos aí o sistema autônomo e aqui temos o MS 27 MS 27 a quantidade de mensagens MSG recebidas e mensagens recebidas e enviadas isso vai continuar aumentando até um número bem grande e cada vez que se troca uma mensagem BGP aparece aqui no contador se prestarem atenção temos agora um 35 um monte de valores e no final esses últimos dois são 34 34 a quantidade de prefixos IPv6 recebidos e IPv6 enviados o que diz esse 34 é que o roteador central está enviando 34 prefixos IPv6 como não há nenhum tipo de filtro eu estou chutando tudo que publicam eu estou voltando a ensinar a todos os peers mostrando os mesmos 34 prefixos que me mostraram quem sabe ou lembra como funciona o BGP característica principal do BGP é o horizonte de vida que é o que eu posso mostrar um ao roteador a mesma coisa que ele me mostra mas se eu mostro a mesma coisa que já me mostrou esse roteador não aceita esses 34 prefixos que eu envio ao central o central descarta porque sabe que ele já mostrou esses próprios 34 para o meu roteador por mais que eu mostre de novo ele não vai aceitá-los por isso os prefixos tem como origem o sistema autônomo como prepend o sistema autônomo 65 mil se não causamos uma ruptura no protocolo caso contrário não funcionaria entraria em loop começa a haver um loop de roteamento e isso come a memória inteira entre outros como diz a Silvia vamos visualizar a tabela de roteamento os 34 prefixos vamos ver quais são para visualizá-la no roteador há várias formas de fazê-lo vamos usar esta que é a mais clássica show BGP PV6 Unicast isso vai mostrar toda a tabela BGP tabela BGP não há de rotas não é a tabela de roteamento não é a tabela de roteamento não é a mesma coisa a tabela de roteamento não é a mesma coisa que a tabela de BGP é a tabela BGP neste caso se as coisas da tabela BGP terminam ou não na tabela de roteamento isso já é outra história mas esta não é a tabela de roteamento não vamos começar a discutir as redistribuições porque não vem ao caso não deveríamos colocar tudo isso sem pensar na tabela de roteamento finalmente diz 34 rotas 34 paths ou caminhos isso é importante não é a mesma coisa rota que path para que seja um path tem que ser uma tem que ser válido isso não torna válido eu posso receber duas rotas mais de um caminho para a mesma rota então o número de caminhos ou paths pode ser maior que o número de rotas porque eu posso ter múltiplos caminhos ou paths para uma mesma rota isso se consegue sob certas condições como a configuração especial que se chama BGP Multipath mas isso é preciso ativar por padrão e não está ativada não vamos fazer isso agora porque não vamos usá-la mas pode haver então dois caminhos diferentes para o mesmo destino lembrem disso no BGP como exemplo vamos tomar o primeiro lá de cima rende 2001 2.7 FB é F00 barra 48 essa rede próximo salto ou hop é o F80 é o endereço de configuração das interfaces mas este é o endereço IPv6 de autoconfiguração do rotador central do ponto de troca de tráfego esse é o próximo salto ou hop para mim então o router no BGP deve ser o central do ponto de troca de tráfego porque é contra quem eu levantei a sessão do BGP e depois esse é o ASPAF para essa rota lembrem que o ASPAF é lido ao contrário da direita para a esquerda então quem qual é o número de sistema autônomo que está originando a 2001 etc 2001 é 7 FB F01 barra 48 aí nós temos esse aqui não é o central o ASPAF é da direita para a esquerda do início para o final o ASPAF então do lado do I é certo que disseram 12.654 é a última parte se lê primeiro esse é o sistema autônomo que está originando esse prefixo 12.654 parece um prefixo do RIPE NCC onde alguém que está vários hops daqui bem longe quantos quilômetros vários quilômetros desse sistema autônomo 12.654 pula para esses outros que nós estamos vendo 6.939 7.049 até que chega ao do LACNOG da conexão à internet e finalmente o de 35.000 até o router o roteador de vocês 35.000 Muito bem então para continuar aqui com o nosso guia se vocês percebem vamos revisar o que o Nico já nos mostrou sobre a tabela do BGP sistemas autônomos o que vinhamos anunciando e agora sim vamos anunciar a parte dos validadores do RPKI para isso então se lembrarem que conforme o diagrama que temos aqui em cima podemos ver que teremos dois validadores RPKI 1 e RPKI 2 certo então agora sim no nosso router vamos configurar a parte de cada um dos validadores e deixem eu ir até onde nós estávamos trabalhando vamos ter que RPKI 1 e 1 terá o IP 100.64 0.70 e o RPKI 2 vai ser a mesma com 0.71 então seja por meio da porta TCP que vamos configurar que é o 323 e aí vamos assinalar a preferência de cada um como primário e secundário e se lembrarem a gente tinha colocado uma preferência para isso vamos ter os dois não sei se lembram qual tinha maior local preference conforme o que a gente aplicou no roadmap e agora vamos ter o que é a nossa configuração RPKI e aí vamos entrar no nosso router no modo de configuração e vamos para a parte de RPKI tudo certo aí poderão copiar e colar todo o bloco vão para o router fazem e colam fazemos assim como falamos configuramos e saímos colocando exit duas vezes para colocar o que seria o nosso comando show RPKI cache com isso poderão ver que aí já temos o que é nossa configuração o que com o primeiro validador que é o ponto 70 se vocês visualizarem aparece para connected entre parênteses alguém ainda não chegou aqui precisam de ajuda muito bem perfeito então agora vamos passar para a visualização do estado de validação de um prefixo específico e agora vai nos ajudar o colo vamos fazer a revisão do estado então o que vamos fazer na medida que Silvia vai copiando o comando a partir de agora vamos pegar um prefixo como exemplo e vamos usá-lo ao longo da prática o resto da prática de hoje seguindo o que vai acontecer com esse prefixo o prefixo que vamos usar como exemplo é o 2803 9910 8000 2 pontos 2 pontos barra 48 esse é o prefixo de pv6 um subprefixo atribuído do alocado do prefixo que tínhamos alocado no lagnog para esses tutoriais vamos usar esse prefixo isso faz lembrem que tínhamos um barra 32 e vamos usar o barra 48 como exemplo e vamos continuar com ele ao longo da prática então o que vamos fazer é visualizar o estado do rpki para esse prefixo o que faz o router quando a gente pede o estado rpki de um prefixo ele vai consultar a tabela de bgp vai procurar o prefixo e vai me mostrar o estado de validação alocado esse prefixo na tabela bgp porque a tabela bgp tem acrescentado o estado de validação porque acabamos de conectar o nosso router com o validador de rpki ele está recebendo do validador rpki o router todos esses prefixos que estão na tabela bgp pega todos os prefixos recebidos do validador e tudo que bater coloca na tabela bgp no estado de validação como é que vou atribuir esse estado de validação vai verificar que o s-path da tabela bgp se tiver a origem do sistema autônomo para qual foi criado o roa vai ser válido se o prefixo estiver publicado inicialmente no sistema autônomo que não bate com o que foi feito o download do validador rpki vai ser não válido ou inválido e se não tiver uma entrada no download do rpki quer dizer que não tem um roa criado então qual é o estado para um prefixo que não tem roa como foi não consigo ouvir as respostas mais alto inexistente é isso válido inválido e desconhecido ou not found os prefixos que não tem roa criado não pode ser válidos ou inválidos então são considerados inexistentes então temos o show bgp unicast do lado esquerdo aparece uma maiúscula que não sei se voltarem a visualizar a tabela bgp com o show bgp pv6 unicast summary agora vamos ver que temos uma coluna adicional que não estava antes que tem estado de variação show bgp unicast então tem b para válido n para not found lá na parte de cima tem a referência vamos lá em cima para verificar aqui temos aqui os códigos v valid e invalid and not found rpki validation codes estou destacando agora essa coluna se eu não estou conectado no validador rpk e não aparece quando eu visualizo a tabela bgp certo vamos então rever especificamente este segmento o 2803 9910 8000 2.2.1 para visualizá-lo então vamos trazê-lo aqui também podem copiar e colar o comando show bgp unicast podem copiar o colar no router e vai mostrar somente as informações para esse prefixo não a totalidade da tabela mas só para esse prefixo e para esse prefixo ele mostra o prefixo mostra o s-path que é muito mais curto porque vai originar dos 64 135 e depois passar para o sistema autônomo 65000 do nosso router central depois passar para o nosso router porque o router central está conectado à internet pelo router do LACNOG o s-path bem curto mas se origina no 64 135 e o sistema autônomo do LACNOG qual deveria ser o estado então o estado é válido porque o roa criado para esse prefixo foi criado para que autorize esse prefixo a que seja gerado pelo sistema autônomo 65 135 64 135 tinha me enganado desculpe por enquanto tudo ok lembre que essa parte da validação é o que vamos fazendo para ter um melhor um roteamento melhor e mais seguro agora de quem são os segmentos de rede eles só quem é proprietário dos segmentos de rede são quem pode propagar só para relembrar é para isso que estamos fazendo isso tudo para aumentar a segurança nos nossos roteadores e agora sim que tenha validação apenas a origem correta e dessa forma evitamos o sequestro de rodas talvez agora você vamos a mirar o meter e desculpe o jamaí ok então agora vou passar a palavra para o colo b antes da pausa vamos executar um comando vamos procurar chegar a este endereço IPv6 que tínhamos visto, que era 2.803, 99, 10, 8.000, 2.2.1. Vocês no guia podem fazer copy, paste, copiar e colar. Só expliquei, porque são todos... Isso é no CLI. Ele quer ir para a pausa do café, pulou tudo para ir mais rápido. Vou voltar para o mapa da rede e acessar o cliente. Deixem o router em paz e vão para o cliente. Não vão encontrar o MTR no router. Felizmente, senão vai dar qualquer coisa. Então, acessem o cliente, colocam esse comando MTR no cliente. MTR é semelhante a um TraceRoute, mas é um pouco mais complicado, mais sofisticado. Isso vamos deixar rodando e depois... Vamos continuar depois da pausa e vamos ver o que vem com o sequestro de rodas. Só um comentário rápido antes de ir para a pausa. Se vocês olharem aí o que faz o MTR, é a mesma coisa que o TraceRoute, mas entre outras coisas que faz, o principal é que faz um tipo de TraceRoute. É a mesma coisa que o TraceRoute vai aumentando um por um, vai vendo os saltos que vou, deixo dar a mensagem SMP para identificar. O objetivo dele é identificar todos os saltos ou hops que vai dando a informação de seu caminho, meu router até o cliente, até o destino que eu colocar. Toda vez que o pacotinho muda de rede, vai mostrar um salto. Esses são os números de redes pelos que eu passo para chegar no retino. Se eu passo de uma rede para outra, é um único salto. Se eu passar para mais uma rede, é mais um salto e assim por diante. Agora tiraram da tela, mas o que tinha na tela, no MTR, vocês têm todos os routers, os saltos que fazem de uma rede para outra. Sai da rede do laboratório, vai saindo pela internet até um certo ponto e em determinado momento vocês percebem que consta waiting for reply, esperando uma resposta. Acontece que esse endereço específico, o IP do LACNOG, não está atribuído a um IP específico. Então, quando chega ali no IP do LACNOG, como não tem um dispositivo com esse endereço IP, não tem ninguém que responde. E é por isso que consta waiting for reply, porque no último salto não tem resposta, porque nada tem atribuído a esse endereço IP. Essas informações, de fato, acabam aí. Esse é o último salto, 26, 20, 107, 4.000, 8.001, 2.2.24. Bom, com isto, antes de concluir, deixamos a pergunta. Vamos fazer o sequestro. E ficamos aí, continuamos depois da pausa. Ao contrário. Quando voltamos, fazemos a revisão. Agora tem que apertar R no MT-R. Revendo um pouco o que o Colo falou, o que vamos fazer agora é simular um ataque e ver o que acontece com esse caminho que percorria as informações. E agora apertamos R e fazemos um refresh. E para o refresh, a tecla R. E todos devem ter visto um caminho diferente para as informações. Tudo que estava chegando a determinado local, agora só tem três saltos e morre ali, chegando no local totalmente diferente do anterior. Então, vamos parar por aqui para a pausa. O coffee break, ou pausa para o café, até quatro e meia. Vou esquecer de tudo? Não faz mal. São as quatro, quatro e meia em ponto. Voltamos para isso. Obrigada. Vamos deixar... Estamos sob ataque. Vamos tomar um cafezinho. Tudo o que é bem ao contrário do que faria qualquer um num ataque. Vou tomar um cafezinho e depois resolvo. Que legal? A CIDADE NO BRASIL